Quem passa por momentos difíceis na vida e precisa de acolhimento, pode encontrar aqui na Clínica Escola de Psicologia da UFC o atendimento adequado. Todas as terças-feiras, a clínica abre as portas para um plantão psicológico. Quem vai dar mais informações pra gente é a professora Jurema Dantas, que é coordenadora aqui do serviço. Professora Jurema, muito obrigada por ter aceitado aqui nosso convite. E a primeira coisa que eu queria saber é como é que funciona esse atendimento. Certo, o serviço prestado à comunidade, ele acontece semanalmente. São oito horas de atendimento ininterruptos, onde a comunidade em geral, independente de idade ou de demanda, pode procurar o serviço fazendo a inscrição para o atendimento na parte da manhã, como também para o atendimento na parte da tarde. É dado a eles não só o atendimento individual, mas também a modalidade do atendimento em grupo para aqueles que tiverem interesse. Qualquer pessoa pode procurar. Que tipo de casos geralmente vocês atendem aqui? Certo. Na verdade, são casos variados, desde os casos mais recorrentes de ansiedade e depressão, até casos um pouco mais complexos, como por exemplo, transtorno bipolar ou ideações suicidas. Os casos mais graves, onde a clínica, infelizmente, por não ter ainda uma estrutura de uma equipe multiprofissional, ela precisa realizar alguns encaminhamentos. Então, o plantão, ele vem se consolidando há dois anos também pela sua rede de serviços, pela rede que ele está conseguindo compor, tecer com demais equipamentos de saúde. Serve também o plantão como uma extensão de aprendizado para aqueles alunos da psicologia? Os alunos aqui podem colocar em prática muitas coisas que eles veem lá no curso, na sala de aula? Com certeza. O plantão psicológico, ele surge com três perspectivas muito importantes. Primeiro, na perspectiva do dissente, no sentido de ampliar a formação dele, trazer para ele a possibilidade de um atendimento que sai do aspecto da clínica convencional, daquela clínica regular, já consolidada historicamente, mas abre a possibilidade do plantão como exatamente estratégica do que a gente entende hoje como clínica ampliada. Em relação ao dissente, é uma oportunidade realmente de ampliar as suas possibilidades de intervenção. Em relação à clínica, é um engrandecimento, porque abre a possibilidade de outras modalidades de atendimento. Em relação aos docentes, é uma forma de estreitar os laços da universidade com a comunidade e com as ações extramuros. Professora, vamos só reforçar mais uma vez os horários. Em que horários, no dia da semana, as pessoas podem procurar aqui a clínica? Certo. O plantão, então, ele funciona de 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, sendo que, como a demanda é sensivelmente intensa, então, nós destipulamos que, na parte da manhã, a comunidade procure a clínica no horário de 7h30 às 8h30, para realizar a inscrição para o turno da manhã, e de meio-dia e 30h a 1h30, para realizar a inscrição do atendimento na parte da tarde. Lembrando que os atendimentos são feitos por estagiários que estão já em processo de formação, no último ano da sua graduação, e todos os casos são devidamente supervisionados e orientados por mim. Ok, professora Jurema, muito obrigada pelas informações. E só para lembrar que o endereço da clínica fica na rua Valderio Shoa, número 3A, no Benfica. Quem vier até a clínica deve trazer um documento de identidade original e a cópia, e também o comprovante de endereço, para poder ser atendido. Legenda Adriana Zanotto